Fala galera, beleza? Que é o seguinte, hoje eu aproveitei para fazer um vídeo rápido, uma explicação breve aqui sobre o sistema de acelerador eletrônico do Peugeot 206 1.016 válvulas e o Clio também 1.016 válvulas, que utiliza a central de injeção 5NP ou 5NR Então aqui é o seguinte, tive que parafusar aqui, eu estou montando um simulador aqui em breve estará pronto, ainda não está, só está uma bagunça aqui do caramba Então é o seguinte, o módulo de injeção está alimentado, recebendo sinal de rotação, correto? Esse módulo chegou aqui sem acelerar, sem dar aceleração O pedal, é o mesmo pedal lá do carro, conectado aqui, alimentado, entrando esse sinal no módulo E o sinal da borboleta, do TBI, que isso aqui também é problemático, é sempre bom testar com ele na bancada Então aqui é o seguinte, conforme a gente pisa aqui, aperta aqui, o módulo recebe um sinal variável aqui do pedal Então apertei aqui, olha lá, abri na borboleta, entendeu? Diferente do sistema antigo que a borboleta abria através do cabo, esse daqui já é através do módulo de injeção Então dentro do módulo de injeção e da programação dele, tem essas funções de leitura desse sensor Que o pedal é um sensor, que vai fazer o cálculo, o sensor entrou na central, fez o cálculo Aí tem os drivers que vai o que? Liberar os pulsos para a abertura do TBI Aqui tem o motor, aqui tem o sensor de posição da borboleta também Que o módulo recebe, conforme o motorzinho abre e a borboleta abre, ele também envia um sinal para o módulo Então está aí, módulo recuperado, está funcionando certinho Esse daqui deu conserto, esse daqui não deu conserto Esse aqui não teve alegria para ele Provavelmente defeito no processador Beleza galera? Está aqui ó, parafusei o pedal aqui Meio que improvisado, para não ficar ruim de filmar e apertar aqui Beleza? Olha aí ó Conexão, certinho Alimentação, sinal do módulo até o TBI, sinal do pedal até o módulo É isso aí, mais ou menos para vocês entenderem aí como funciona o sistema de acelerador eletrônico Deu pane nisso aqui, na área da aceleração Você pisa aqui, até o fundo não acontece nada lá Entendeu? Esse daqui também dá problema no sistema interno dele Mas o mais comum mesmo é o módulo, estragar Beleza? Valeu!